Olá, aqui é a Babi Tonhela do E-commerce na Prática. Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu vou falar de uma data chamada Singles Day. Você já ouviu falar dela? O Singles Day é o Dia dos Solteiros. Ele é uma data comemorativa da China e que é considerada a Black Friday da China. Lá não é muito forte a data da Black Friday, né? O conceito da Black Friday porque no dia 11 de novembro, duas semanas antes ali da Black Friday, tem a comemoração do Singles Day. E, obviamente, o maior e-commerce da China, o Alibaba, faz promoções extremamente agressivas para que realmente seja uma data épica para o e-commerce. No ano passado, foram simplesmente 30 bilhões de dólares em vendas em um único dia. E esse ano não vai ser diferente, porque os investimentos do Alibaba para o Singles Day aumentaram absurdamente, tanto na China quanto no Brasil. E é disso que eu vou falar, do investimento do Alibaba no Singles Day aqui no Brasil. O pessoal do Alibaba, que trabalha aqui no Brasil, falou que o Brasil é a grande estrela para o Alibaba. A operação que mais cresceu no mundo inteiro do Alibaba é a nossa. Então, eles vão investir pesado aqui durante o 11 de novembro e vão ofertar produtos com até 70% de desconto. Para vocês terem uma ideia, ano passado foram simplesmente 180 mil marcas que participaram dessa promoção. Foram 15 milhões de produtos vendidos em apenas um dia. É algo colossal. E eles estão investindo bastante agora em divulgar essa informação de que eles estão investindo no Singles Day aqui no Brasil e também estão fazendo parcerias com vários influenciadores. É algo para a gente ficar de olho e também fazer uma listinha de compras, obviamente, né? Para a gente poder comprar também no Singles Day. E você, acha que isso vai influenciar em alguma coisa a nossa Black Friday? Será que a queimada de largada aí do Singles Day no dia 11 vai atrapalhar a nossa Black Friday no fim do mês? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Se você vai comprar alguma coisa no Singles Day, deixa o seu like aqui nesse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações e sininho. A gente está aqui todos os dias com um vídeo de empreendedorismo e e-commerce. Até a próxima!